Música 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 Nossa, um mililitente poderoso Ponderoso Ponderoso Música Ó, gente, ó Eu completei o ano de ouro com a carioca linda, maravilhosa. Ela gravou uma música de minha autoria que recebeu vários prêmios. Essa música foi defendida nos Estados Unidos pelo Guapo, no encontro brasileiro de cultura. E nada menos, por causa disso, recebeu Quinto de Cidadã, adolescente, Cidadã, Cuiabana. E o arranjo é do querido João Roberto Luciano, a música chama-se Baixada, Cuiabana. E a minha esposa é carioca de nascimento, mas é maturocense de coração. Vamos, aperta o microfone, vê se tá legal. Alô, alô. Viva São Perelito! Vamos aplaudir, nada é deles! Obrigada! Viva São Perelito! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL